Paz queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, sou o Pastor Ranieri e hoje o assunto é muito importante, quer ver uma coisa? Pastor comenta glória a Deus e é censurado no Facebook. Parece bobagem? Esse assunto é muito importante e assuntos como esse não tem tanta relevância aqui no YouTube, mas você pode me ajudar quebrando e forçando o algoritmo, como? Comentando, deixando teu like, se inscrevendo no canal para que esse vídeo tenha mais relevância e importância aqui e não sofra nenhum tipo de censura e você vai entender no vídeo hoje, tá bom? Vamos para o vídeo. E se eu falar para você que você está participando de um dos maiores experimentos sociais já realizados com o ser humano? É exatamente isso que você está ouvindo, provavelmente você tenha Facebook, Instagram, WhatsApp. Sim, pastor, eu tenho essas redes sociais, então você está participando desse experimento sem mesmo saber disso. Quer ver uma coisa? A rede social conta com mais de 2,7 milhões de usuários, só que no Brasil 140 milhões de pessoas usam diariamente essa rede social e, por sinal, conta com um dos algoritmos mais refinados e uma inteligência artificial que sabe muito mais do que você, do que você mesmo. Parece loucura? Mas escuta isso. E com esse programa de inteligência artificial, com 10 curtidas ele consegue saber muito sobre você, quer ver? Ele sabe o teu país, a tua etnia, até mesmo a tua religião e, pasme, se você vai ter depressão, com 70 curtidas ele te conhece muito mais do que os seus colegas de trabalho. Imagina, você curte uma foto, curte outra, curte outra, ele consegue ter uma análise do teu perfil. 150 curtidas ele consegue te conhecer muito mais do que os teus familiares. Pastor, mas que loucura é essa? Imagina, 2,7 bilhões de pessoas diariamente curtindo, postando, comentando, compartilhando. Então ele tem uma análise geral dessas pessoas e você vai se encaixando em alguns perfis e ele consegue analisar perfeitamente você. 300 curtidas nessa rede social. Esse algoritmo consegue te conhecer muito mais do que o seu conge e acredite muito mais do que você mesmo. Parece loucura? Então esse experimento te controla e sabe exatamente o que você gosta, o que você não gosta. Pra que esse experimento serve? Pra que ele tem que saber do que eu gosto e do que eu não gosto? Porque a rede social trabalha com compras, com vendas, com entrega de produto e uma propaganda numa televisão é muito mais cara porque ele não sabe o público que está assistindo. mas ali com esse algoritmo de identificar públicos ele consegue entregar uma propaganda exatamente pra quem gosta de comprar. Possivelmente você já falou parece que esse celular sabe exatamente o que eu gosto porque cada vez que eu entro em algum site está ali o que eu quero comprar. Talvez você sonhou, eu quero comprar um carro. Todo site que você entra está ali um carro anunciando pra você. Parece loucura, não parece? Mas onde que está o problema de tudo isso? O problema está quando a gente tem que andar de acordo com a comunidade. A gente não pode postar o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente fala e aí começam algumas coisas. Deixa eu ler pra você esse caso que aconteceu na cidade de Panambi e por sinal eu fiz um vídeo sobre a cidade de Panambi aqui que aconteceu um caso, está aqui no card se você querer ver. Pastor comenta Glória a Deus e é censurado no Facebook. Pastor do Rio Grande do Sul denunciou perseguição e censura aos cristãos. Pastor Edson, que lidera a igreja Viva na pequena cidade de Panambi no Rio Grande do Sul, teve um comentário censurado no Facebook por escrever Glória a Deus. De acordo com o pastor, ele estreou como colunista no Gospel Prime o comentário foi feito por uma postagem de amigo celebrando a revelação do sexo do bebê que será um menino. Quando o pastor fez o comentário, ele foi censurado. Essa imagem que você está vendo aí é o comentário que o pastor fez na postagem da revelação do sexo do menino. O pastor não deu Glória a Deus porque era um menino. Ele deu Glória a Deus celebrando a festa que o casal estava fazendo sendo menino ou sendo menina. O pastor comentou assim, Glória a Deus. E olha essa mensagem, é possível que esse comentário não siga nossos padrões de comunidade. Seu comentário está no Facebook, mas é similar a outros comentários removidos por não seguirem os nossos padrões de discurso de ódio. Mas eu quero perguntar pra você, Glória a Deus, aonde que se encaixa como discurso de ódio? Já não é de hoje, mas o mundo trabalha pra construção de um cenário pro anticristo. Dia após dia, esse cenário é construído. Aonde que Glória a Deus se encaixa como discurso de ódio? Recentemente você viu aí várias manifestações no mundo falando que gênero tem que ser neutro, cada um escolhe o seu. Você não pode falar que Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Agora a gente tem que falar sobre gênero neutro. Então quando o pastor comenta Glória a Deus por ser um menino, ele não se refere pela masculinidade do menino. Ele está celebrando a festa e a alegria do casal. Mas já foi considerado pela plataforma como um discurso de ódio. E onde é que está o problema disso, pastor? Daqui a pouco você não pode mais falar sobre a sua religião, sobre a tua fé, sobre o que você acredita, sobre a tua crença, porque isso vai ser considerado algo de ódio. E recentemente, você talvez não viu, vou deixar no card, um vídeo relacionado a esse que o Facebook lança uma ferramenta sobre denúncia de discurso de ódio. E eu não duvido que esse vídeo aqui não venha a ter uma censura também e possa ser bloqueado por não postar algo que esteja de acordo com aquilo que eles querem. O mundo está se caminhando para o fim. E canais como esse, canais como o do Rafael Bentecurti, de outros muitos pastores, não vão ter tanta relevância porque o mundo trabalha para não deixar com que a verdade seja dita. Aqui embaixo eu deixei um canal, não tem vídeo nenhum, é só um canal, se inscreva naquele canal, porque é um canal backup, caso esse pare e saia do ar em algum momento a gente tenha um outro canal para falar as verdades aqui. Então é isso, o vídeo de hoje é um alerta. Eu deixei aqui do lado no card, aqui do lado um vídeo relacionado a esse sobre o novo algoritmo do Facebook e aqui embaixo um vídeo sobre pregação. Assista, tenho certeza que você vai gostar e eu te espero no próximo vídeo.